Todo mundo com a mão pra cima, vamos partir pra vamos fortalecer Muito barulho, Sandrão, a majestade do Kijan é com você Pôr, do Céu e porné pro é super homem do Se não tem escolinha, é alto ni É um estase de quem anda louco, entende, meu asca Não vai parar no céu quem desfalha Tem pintas na cara, se passa, deixa eu falha Nóis, a caneta tem de monte, tinta gente A miséria seca, receca a fé de mentira aí Sempre lixo eu tava lá do pro Clitona, correria Vou te ouvir atrás e o dinheiro os mano estão em fim, de monte, na conde Não basta deu as vaques, rapidão Não tô podendo das bobeiras aí Depois da meia-noite, eu sei que o bicho pega Não dá mais pra colar, os piranca vai embaçar Tem cada esquina uma função, meu Deus Tá tipo supla, onde vai? Vão pensar que estamos vendendo de picafe Os caras se infiltram no trampo bom, eu não sou louco Não girado, eu dou um troco e não dá nada É sério, piscila, zelo, bomb em guerra O crime não é um, os caras só são e adoçam Tem que dar vendeiro, veio e me falou Votendo proceder pra não ser vítima do bom Amizade vai forzalecer Você vai ver Nem que eu tenha que ser, ser, meu proceder Sou sabotagem, sem maldade, eu deixo um salve Em terror, alta vontade É, pode crer, sou sabotagem Na maldade, vou levando salve Aí, terror, alta vontade Aqui, sabotagem Aí, ganhamos sabotagem, joga a mão pra cima Assim, vem com nós, ladrão É tipo formiga e chame a cita Sua família está unida, confira Assim que é, o rap está na resposta Quem não é minha rosa Só fica roupa É tipo formiga e chame a cita Sua família está unida, confira Aqui que é, o rap está na resposta Quem não é minha rosa Só fica roupa Mano, que bom maluco curte rap e não me joa Ah, quem é, quem não é café O que? Em outras épocas o esquema não era assim Que tal tio Fresh falou Marcelinho e Black Speed? Gostei, joga perfeita, sou venciado Camilo raspado, somos todos aliados Ae, globalizado, hoje em dia está na tarde Não dá pra confundir que nem a tante Quem quase As ideias mudam, tem culpa, só mais ajuda Roteiros acomodados, sentados que nem o puta Minha quebrada é Babuão, Jaqueline, Babsini Um brinde pros ladrão que acabou de sair do crime Não é super cime, roteiro real me vacime Contra essa merda em mim, tá no regime Correria, quem corre que nem eu tô correndo sabe É que a minha cara é hip hop É tipo formiga, o chame é a zica Família está unida, confira Assim que é, o rap tá na responsa Quem não é vira monsta Uh, só fica rompa É tipo formiga, o chame é a zica Família está unida, confira Assim que é, o rap tá na responsa Quem não é vira monsta E aí, praquinha, se você não Só fica rompa Que bom, maluco, curtir rap e não enxovar